Olá gente, tudo bem? Como é que eu vou começar esse vídeo? Eis a questão. E aí galera do meu canal? Gente, eu estou começando aqui um vlog da chácara com jovens, conselheiros, né? Os irmãos também vão estar com a gente onde nós vamos nos divertir muito na presença de Deus. E eu quero compartilhar com vocês a nossa diversão, a nossa alegria Então fiquem ligados, que vem novidade por aí Olha gente, acabamos de chegar, está tudo aqui um bagunça Nós vamos organizar direitinho e colocar fogo na lenha Oi gente, nós estamos aqui dando início à fogueira, pessoal Gente, nós vamos assar marshmallow aqui, eu não sei se vai ser possível gravar, porque está muito escuro aqui Mas está aí gente, a fogueira, glória a Deus Agora nós vamos assentar ao redor e louvar o nome do Senhor Sim, 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 sim Não está lendo a gente ver, irmã Sou impressionante, infinito, dono amor de Deus Oh, me deixa a soventa e nove Só pra me encontrar Não posso contá-lo, nem merecê-lo Mesmo assim se entregou Oh, impressionante Que Deus dá o amor de Deus Glória a Deus Glória a Deus Bom dia, bom dia, meu povo, tudo bem? Gente, agora é exatamente sete e meia da manhã Não, Débora, não faz isso não Não tá fazendo Gente É o canal dela, gente E eu não tava pegando ninguém Somente a paisagem linda e maravilhosa, gente Daqui a pouco nós vamos começar a nossa programação Gente, nós já vamos começar a Gincana E vamos ver o que vai sair nessa Gincana E estamos aqui na preparação das equipes Duas equipes, gente Eu não sei se vai dar pra gravar tudo Mas vou botando que eu consegui Anda, escudo, estou pronto pra lutar Soldados de Cristo, nós vamos ganhar Vermelho, Vermelho vai vencer Vermelho é o sangue de Jesus que tem poder Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai Rapaz, é tão forte, hein? É, vai, vai Vai, vai É isso aí, amor É, tá mais divisa Puxa, 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 puxa! Puxa, puxa, puxa! Puxa, 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 puxa! Gente, já banhamos que ficamos pretos. Agora nós estamos aqui na fila do almoço. Ninguém está dando moral porque está todo mundo morrendo de mim. Gente, estou aqui terminando o vídeo. Foi muito bom, graças a Deus. Olha, tem a Téia me olhando aqui. Gente, foi muito bom. Foi bom, não foi, gente? Gente, graças a Deus estamos saindo daqui com um bronzeado a mais, com uma pele vermelha a mais, mas estamos saindo aqui renovados pela graça do Senhor. Então que Deus abençoe. E esse foi o vídeo. Então fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Estamos super cansados, mas estamos completamente renovados pela graça de Deus.